Araca falou e disse Araca é a pessoa mais bem informada a respeito de Noel De Noel, quem nasce lá na vila? Vai, diz Quem nasce lá na vila Nem se quer vacila Ao abraçar o samba Que faz dançar os calhos do arvoreto E faz a lua Nascer mais cedo Lá em Vila Isabel Quem é pacharel Não tem medo de banda São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba Agora vou mudar Minha conduta, vou mudar Minha conduta, eu vou pra luta Hoje eu quero me arrumar Eu vou tratar você a força bruta E vou querer me reabilitar Mas essa vida não está solta E eu pergunto com que roupa Com que roupa, roupa, roupa que eu vou Ao samba que você me convidou E com que roupa, com que roupa Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Quem é você que não sabe o que diria? Meu Deus do céu, que pão pide feliz Salve, chá, salgueiro, mangueira Pois falo, cruz e matiz Que sempre souberam muito bem Que a vida não quer amapar ninguém Só quer mostrar que faz samba também A quem é você que não sabe o que diz Eu vejo o céu que falta o poderinho E salve, chá, salgueiro, mangueira Pois falo, cruz e matiz Que sempre souberam muito bem Que a vida não quer amapar ninguém Só quer mostrar que faz samba também A vila é uma cidade independente Que tira samba, mas não quer Pra que ligar a quem não sabe Aonde tem o seu nariz Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Obrigada.